Música Declaração Né, presidente do partido CNRT, Karela Sanana Guzmão, atua a campanha eleitoral parlamentar Tinarijo Rural e Centolo, Nibéalau e município Viqueque, sexta-feira, semana Né. Karela Sanana Guzmão, fia a eleição parlamentar, tinha Né, povo se for confiança para o CNRT, mas lá hoje, também, Xanana, tem que bater no dar primeiro-ministro, mas bem, o insato, mas não fundo, ou de que fica, fale povo. Contente também, perdido, né, pela reta confiança com esse povo. Mas nós, com o tempo, nem ter batido, mas já de perguntar na mentira, e já de vice-parta na mentira. Nós, hein, né, Senana Guzmão, mocha pela base do vento de Sira, atua a belé a mosso problema durante a campanha, onde emabéle for fear base do vento de Sira. Eu estou lá, também, em 2007, sem vítima de violência política matem-a, é uma mal. Também é, porque tem que escolher mais a pera-líu, a pera-líu, líu, 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 jovens dos Sira-te. É que garante a falta inestabilidade do homem, e não dá-me. Não é, né, de tem-me festa de democracia. Não é, mas povo, não é, aprende ela, porque, não é, aprende, ah, reba, e de ne processo, belé, fofia de nós, beida. Partido CNRT, mananinha eleição parlamentar, seta a prioridade da educação, cria campo-serviço, líu, bafu, ensai a Sira, reforma a justiça, remete em paz na estabilidade, infraestrutura básica, não consolida a política externa. Simi Fernandes, Juvial da Costa, ZMN Tchau, tchau.